Então, agora, pessoal, vocês relaxam. Relaxa. Só você relaxa. Não, não só você, ainda. Só você, dessert. Dessert, ok? Dessert cake. Ok, agora, relaxa. Eu só olhei aqui, nos meus olhos. Tiga vai me ajudar. Tiga, vocês podem vir aqui? As pessoas preem atenção. Olhem aqui, nos meus olhos, ok? Agora, eu vou me apresentar a Tiga. Nós não nos conhecemos. Nunca vi Tiga. Quem é Tiga? Nunca vi ela. Quem é Mônica? Não. Ok? Então, nós vamos nos conhecermos. Ok? Bom dia. Eu sou Mônica. Eu sou professora. Eu sou do Brasil. Eu sou Tiga. Eu sou um voluntário. Eu sou do Canadá. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu sou do... Eu sou do... Eu sou do... Eu sou do... Na China. Eu sou Cuba. Korea. Ok, bom te conhecer! Bom te conhecer! Se você conhecer. Boa! 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 Tio? Tio. Tio. Obrigado, Tiga, muito. Então, agora, vocês estão trabalhando juntos. Tio. Ok? Sally com Takijin. Vem aqui. Sunia com Chan. Ok. Vem aqui. Você vai lá. Ok. Nesse Ue Tiara. Ok? Agora. Por favor. Pega o tempo. Sim, você está aqui. Você vai para a página 4. 4. Pega o trabalho. Pega o tempo. Pronto do tempo. Pega, esse tempo. Tr docs. Pega, do tempo. Ok ou não. Pega. Tem. Dos. Number one, write three sentences about yourself, using I am or I'm, ok? So first, you write three sentences about yourself, ok? Example, I am Monica, together work, no, no, you write your sentences, she writes hers, for example, I am Tian, I am from China, I am a student or something, ok? Ok, ok, now you write, I write, ok? First, you write here, you write here, ok? Look folks, example, example? I am Monica, I am a teacher, I am Canadian, ok? Ok, you write, I am Sonia, I am a businesswoman, I am from South Korea. You'll be a good boy there? Computer? You? Great, question, thank you, here, 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 here. Thank you so much, everybody. No, there's a motion.